Varsóvia e Budapeste perderam a batalha contra a Comissão Europeia. O Tribunal Europeu de Justiça deu um parecer favorável à introdução do mecanismo do Estado de Direito e abriu um novo capítulo num litígio que poderá ver os dois países a perder milhões de euros de ajuda. A Hungria voltou a criticar as instituições europeias. Hoje o Tribunal de Justiça da União Europeia tomou uma decisão política sobre a lei húngara para a proteção da criança. Não estamos surpreendidos porque o Presidente do Tribunal já tinha mencionado qual seria o resultado do acórdão, mas vemos que no debate sobre a lei de proteção da criança, o Tribunal de Justiça da União Europeia se tornou num ator político. Nos últimos anos a Polónia recebeu mais fundos do que qualquer um dos outros Estados-membros. O Ministro da Justiça falou de uma data sombria que ficará nos livros de história, o governo de Varsóvia pede mais respeito pelos tratados europeus. Infelizmente o acórdão de hoje do Tribunal de Justiça da União Europeia confirma a perigosa tendência deste Tribunal e das outras instituições de ir além dos tratados e das leis de Bruxelas. A Polónia apelou contra estas disposições porque acredita que iam para além dos tratados aceitos pelos Estados-membros e por nações individuais através de referendos ou procedimentos que estão em vigor num país específico. A Presidente da Comissão Europeia disse que nas próximas semanas vão ser adotadas as diretrizes que clarificam melhor a forma de aplicar o mecanismo do Estado de Direito. A thatчитação Europeia A Estados Unidos A fixação A aspira A A A Anahreas WIheid